Oi? A Aireza não sabe porque... Por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego e muita gente queria casar e não podia porque, afinal de contas, as taxas do católico são muito altas e através da Defensoria Pública deu essa opção pra gente, uma festa bonita, maravilhosa com vários brindes Afeição e o amor pela graça e o poder de Deus A riqueza e na pobreza Te amando, Te respeitando e sendo fiel ao Céu Jesus, eu peço que o Senhor seja o Senhor Amém 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 Amém